O cesariano da Sara, antes de completar seis meses da Sara, ela ficou grávida e ficou gostarinho. Não, ela não tava indo pra andar não, né? Aí, ela teve a Manu. Só que a Manu veio bem normal em a sala cesariana. Não tem coisa melhor que o cesariano. Com dois dias do mestre de menino e liberados e tal, eu já tava varrendo o carro. Pelo menos varrendo o carro. E a normal, não é normal, né? Deixa eu ser, tem um ensino da cama lá. Um adulto é isso, você não tá sentado? É. Oito dias. Ah, não, uma agulha na coluna, não. Não, não, mas não dói nada. Tá aqui, é? Tá aqui, é. Não precisa ser na coluna, não. A coluna é tomar beijo dental. Como eu não pego anestesia, eu vi meu quarto inteiro. Por isso que eu tomei. Isso tá saindo vídeo no YouTube. E o governo, o safado, economiza, né? Mas aonde vai essa economia? Manda pro seu pai. Não. Pronto. Ai, ai. Não. Vai encher a memória do seu celular? Você vai ficar com um monte, só com um homem.